Fala aí galera, beleza? Aqui o Wesley mais uma vez, trazendo um vídeo informativo pra vocês. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre o Battlefield 1, ou Battlefield 1, sei lá como você prefere se chamar. É o novo jogo aí da franquia Battlefield. Então, esse é um vídeo super rápido aí, passando uma informação super útil a respeito aí sobre o beta do Battlefield 1. Então, caso você queira participar, o link está aí na descrição, já começaram a inscrição para o beta. Eu não fiz um tutorial detalhado que é bem simplesão, basta você clicar nesse link, você vai ser redirecionado pra uma página ligada ao Battlelog. Você vai colocar lá, vai pedir pra você local no seu Battlelog, né? Se caso você joga no Playstation ou no Xbox, você vai colocar seu e-mail e sua senha lá também. E vai pedir pra você marcar uma caixinha que você concorda com os termos e dá ok. Simplesão assim. Aí, quando for iniciar os testes aí, caso você seja selecionado, eles vão te enviar um e-mail com a chave. Beleza? Bem simplesão. Não precisa de tutorial pra isso. Então é isso aí. Ontem eu fiz um vídeo maior, passando várias informações sobre o Battlefield 1. E coloquei o trailer do BF passando de fundo, do BF Battlefield 1. Mas a filha da puta da IEM deu um TK e eu tive que excluir o vídeo. Então, tô fazendo esse vídeo aqui mais rapidão e passando a principal informação que é essa. Então, se você gostou, peço que deixe um gostei. Até pra... deixa aquele like aí pra me ajudar. Ajuda a compartilhar aí com a galera. Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!